As vezes quero saber como anda você Se vai bem sem mim Tenta entender que querendo é poder E se eu pudesse não iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar eu juro que Dessa vez vou pensar Só em nós O que eu errei prometo nunca mais errar E se você perdoar O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar eu juro que Dessa vez vou pensar Só em nós O que eu errei prometo nunca mais errar Olha que se você perdoar O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Eu só te peço Eu quero te dar uma chance De voltar atrás Pra consertar o que eu errei Pra te mostrar Que hoje eu sei o que 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 eu sei o Qualquer boca liga, foda-se pro mundo, deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida fácil, de cigarro, vagabundo, de beija Qualquer boca liga, foda-se pro mundo, deixa eu Esse B.O. é meu Ah, esse B.O. é meu Felipe Amorim Esse B.O. é que beija bem, que faz bem Que faz daquele jeitinho bem Eu não deixo pra ninguém Esse B.O. é meu Deixa pra mim que eu resolvo Quem perdeu que chore E quem acha que use Porque hoje eu vou sair sem nada E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar, perdi a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida fácil, de cigarro, vagabundo, de beija Qualquer boca liga, foda-se pro mundo, deixa eu Esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida fácil, de cigarro, vagabundo, de beija Qualquer boca liga, foda-se pro mundo, deixa eu Esse B.O. é meu Quando eu fecho os olhos imagina a gente lá no paraíso Com você do meu lado, provando daquele fruto proibido Eu tô preso, já tenho tempo, acorrentado nesse sentimento Brigando comigo mesmo, mas perdendo pro meu próprio argumento Tento esquecer, ai, 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 mas não dá Minha mente me faça lembrar E com a porrada de fogo que a gente tem Nem joga no oceano, apaga Vem chegando de mim assim Tô jogando pra cima de mim Só tem hora pra começar Faz de medo gostoso assim Tô batendo de lá que só tem hora pra começar Tu vem sentando, vai Vem rebolando, vai Vem balançando gostosinho Falando no ouvidinho Me pedindo mais Tu vem sentando, vai Vem rebolando, vai Vem balançando gostosinho Falando no ouvidinho Me pedindo mais Felipe Comori Tento esquecer, ai, 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 mas não dá Minha mente me faça lembrar E com a porrada de fogo que a gente tem Nem joga no oceano, apaga Vem chegando de mim assim Tô jogando pra cima de mim Só tem hora pra começar Faz de medo gostoso assim Tô batendo de lá que só tem hora pra começar Tu vem sentando, vai Vem rebolando, vai Vem balançando gostosinho Falando no ouvidinho Me pedindo mais Tu vem sentando, vai Vem rebolando, vai Vem balançando gostosinho Falando no ouvidinho Me pedindo mais Felipe Comori Essa é pra quem quer falar de amar Basta essa guarda Joga a toalha Vem tomar um banho frio Deixa a briga de lado Que eu te abrigo em meu corpo Pelado Não dá o braço a torcer Em todo bate-boca você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca Em vez de brigar Usa pra beijar Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar os planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar Joga fora essa armadura Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar Joga fora essa armadura Não dá um braço a torcer Que em todo bate-boca você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca E em vez de brigar, usa pra beijar Eu tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar jogando fora essa armadura Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar jogando fora essa armadura Parece que você gosta de brigar Só porque toda vez que a gente briga a gente faz gostoso Mas essas brigas tá acabando nosso relacionamento Bora ficar só com a parte do fazer gostoso Chama na abração Felipe Amorim O seu nome telefone na minha agenda eu apaguei Tô na piscina, minha lista agora não tem pra ninguém Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pega no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar, vou apagar, vou esperar, me responder Ligar, cobrar, vou aceitar, não vou brigar, vou atender Vai no orelhão, é só discar Não finja que já me esqueceu Sabe de cá, meu celular Não finja que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança pra brincar De pega, pega, pega e esconde Diz aonde você tá E não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo, é só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar E é só ligar a cobra, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra, ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar Se me tratar desse jeito e se fez amor com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei Armazenar ou apagar Vou esperar me responder Sabe de cá Meu celular Não pinja que você perdeu Você perdeu Eu não sou mais criança pra brincar de pegar Pega, pega, pica e esconde Diz aonde você tá E não me importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atendo, é só ligar Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje Faço um ano sem ficar E é só ligar E é só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar É só ligar a cobra Ligar pro meu celular É só mandar algum sinal dizendo que isso vai mudar Música 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 Eu só quero tu, eu só quero tu, eu só quero tu, eu só quero tu E o paz pra mim, o seu corpo no Eu só quero tu, eu só quero tu, eu só quero tu, eu só quero tu Mas eu só quero tu E assim ó, tô me olhando de baixo pra cima Segurando meu cordão dourado Tô botando bem devagarinho Com o batimento acelerado Tô gemendo baixinho, baixinho Bem no meu ouvido pra mim Mas querendo gritar bem alto Grito assim ó Isso que eu faço de mim Teu I love you Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu, eu só quero tu Te traz pra mim o seu corpo nu Eu só quero tu, eu só quero tu Eu só quero tu Eu só quero tu Gravando tudo caro DJ Todo dia do meu parto, eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta, e sai Mais um dia de sufoco, eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça, a sua imagem, no meu peito a vontade De ser o homem dela Eu de volta pro trabalho, vou de novo pro meu quarto Vou te amar da minha janela Solidão, quando a luz se apaga Eu de novo em casa, morrendo de amor por ela Solidão, quando minha alma extravasa Não suporta a vontade de fazer amor com ela Eu de ser a vida da solidão, quando a luz se apaga Eu de novo em casa, morrendo de amor por ela Soligão, que minha alma extravasa Não suporta a vontade de fazer amor com ela Essa aqui pode preparar dose Que quem não tá sofrendo vai sofrer agora, viu? Não existe esse homem que não chore com essa música, Caio Se eu não conseguir cantar é porque eu chorei, viu? Perdão Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor Se eu te magoei, desculpa, estou aprendendo o que é o amor As noites mais escuras, os bares nas ruas, tudo é solidão Não me deixe sozinho, a falta de carinho Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser Se eu tiver seu amor, juro que eu não preciso amar outra mulher Não deixe apagar a fogueira do meu coração Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser Se eu tiver seu amor, juro que eu não preciso amar outra mulher Não deixe apagar a fogueira do meu coração Não deixe apagar a fogueira do meu coração Olha você de um dia pra cá Vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita molhar pra eu não perceber Se você já não me ama, me desloga agora Eu já não quero surpresa pra última hora Fale agora Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor, pegue em minhas mãos e me diz então que me quer Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu me fiz Eu peço não deixa acabar esse amor que você dedicou sempre a mim Eu sei que o amor é igual como o tempo que voa Se não lhe tenho bastante, meu bem me perdoa, me perdoa Se ainda existe amor, pegue em minhas mãos e me diz então que me quer Se ainda existe amor, olhe bem pra mim e me diz enfim que sou teu Obrigado, boa noite, tchau Se ainda existe amor, pegue em minhas mãos e me diz enfim que sou teu